E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 para vocês, é dia 10 aqui de julho e nós vamos cobrir aqui o conteúdo É quarta-feira, é o último dia de conteúdo dessa temporada, porque a partir de amanhã já terá temporada nova E já vazaram os designs de cartas FUTs, então eu suponho que na próxima temporada já vai envolver cartas FUTs e talvez seja a última temporada do jogo Vai ter FUTs Icon, FUTs Hero, FUTs Premium, FUTs Normal e Evolução FUTs Mas tudo leva a crer que é só na outra sexta, que a gente vai ter uma semana de festival de futebol Que vai ser das seleções da Copa América e Euro, mas isso não está muito claro ainda Acabou de virar 14 horas, vamos ver como é que vai ser o conteúdo desse último dia, encerrando a temporada do festival de futebol Que foi uma boa temporada, teve altos e baixos, a gente está encerrando ela numa baixa Mas teve bons momentos sim, dessa promo, e acho que foi legal, eles souberam explorar o conteúdo de maneira ok, pelo menos De maneira mediana O que que tem aqui na aba Atletas, hein? Ah tá, é O Laporte, estrela internacional, ele veio ontem, tá? Ele veio fora de hora, ele veio à noite Não sei porque Cargas d'Agori mandaram esse DMF fora do horário Ele tem 1,91m média alta, 4 de perna ruim é legal Ele é pace bait, um pouco acelera 86 e tem pique 93, tem muito boa reação e frieza Muito boa defesa, muito bom físico Ele não tem bom fôlego, porém ele não tem nem o aéreo normal O normal, que está na meta, tá? Ele tem o incansável normal O cabeça fria, o carrinho lipo, antecipação e interceptação Aí ele tem o Bruiser, que é o xerife, o barreiro e o cercar, além do testada firme plus Então, ele é um zagueiro, falando rapidamente, que entrega em game aquilo que ele custa Que é só um time 86 e 87, que você faz muito facilmente, tá? E por ele ter 96 de over, às vezes vale até por forragem se você produz muito 87, 86 Ou pra rodar uma dupe de 193, 194, alguma coisa assim, tá? Mas não é gênio não, tem zagueiros muito melhores do que ele O que que tem nos DMEs hoje? Aí Mandaram, então, o que eu tinha falado de manhã que eu gostaria que viesse Que é o Garantia, Path to Glory e Time 2 É isso que quer dizer? Caminho à Glória ou mata-mata? Ou é Time 1 e Time 2? Suponho que isso aqui seja Time 2, né? Então, é um time 87 e um time 84? São todos? É só Time 2? Então, é que eles deram o nome de mata-mata, né? Então, parece que é essa semana que é a semana do mata-mata O mata-mata é o Time 2, né? É porque semana passada eles mandaram e aí eles deram o nome de Path to Glory Time 1, né? Aí ao invés deles colocarem Time 2, eles colocaram mata-mata, né? É porque assim, pode ser entendido dessa maneira Ou pode ser entendido que venha qualquer carta de seleção que esteja no mata-mata E aí vai ter as cartas que estão nos packs atualmente Que são do Time 2 Junto com o Time 1 das seleções que foram pro mata-mata Entende? Então, a gente vai ter que ver na prática Se isso vai limitar aos jogadores que foram novos Ou se vai ter eles somados aos Saka, Davi, Depou Os caras que foram lançados lá atrás Mas cujas seleções foram pro mata-mata Então, é por isso que não tá muito claro, né? A gente vai ter que ver na prática Nós vamos fazer um share play disso aqui, tá? Nós vamos fazer o Rumo à Glória também, beleza? E vamos dar uma olhada aqui Não tem nada em desafio? Tem alguma coisa em ídolo? Não tem nada em ídolo? Alguma coisa em objetivo? Eu não tenho forragem nessa conta pra fazer, tá? Eu até queria, mas não tem Aliás, eu acho que não tem Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Talvez tenha Porque eu não lembro o último pack que a gente abriu nessa conta Então, eu vou dar uma olhada se a gente tem um time 87 e um time 84 aqui Hum... Aqui Talvez a gente não tenha o TOTS e Team of the Week E eu não tenho coins pra comprar Deixa eu ver Tem Team of the Week nessa conta que é a conta da cobertura do conteúdo? Não tem Tem TOTS? Se não tiver aí, F É... Que seleção da temporada? Tem, tem TOTS Tem TOTS Então, beleza Vamos testar Vamos ver Se vier do time 2 não vai ficar claro, né? Porque pode ter sido uma coincidência Putz, não dá, não dá Não dá Não tem um time 84 Não dá É... A não ser que o 90 TOTS Segure o Over Mas eu vou ter que mandar ele aqui, se pá Porque aqui é um time 87 Não dá, entendeu? Não dá Deixa eu ver especial o que tem aqui, peraí Peraí pessoal, rapidão Tem o Dante, tem os 87 especiais aqui Ah, isso aqui vai ajudar Isso aqui vai ajudar Massa, massa Então vamos fazer isso aqui, ó Deixa eu ver o que que precisa aqui pra um time 87 Eu dei o 85 Então, um 87 aqui Um 87 aqui É... Um 87 Aqui Eu não sei porque eu tô economizando nessa conta Aqui, pronto Beleza? Tá? Então o primeiro time ok E aí vamos fazer o outro time que é o time 84 Esse que eu tô fazendo não precisa de TOTS É, mas tem o outro TOTS Tem o Dante Que eu mando no outro time Beleza? Não, tá tranquilo Então a gente coloca o especial aqui Beleza? Aí acho que eu vou colocar uns dois 87 Já vai ter que ser suficiente, né? Porque é um time 84 Só isso aqui Mesmo colocando esse tanto de 81 Eu acho que deve dar, né? E a gente já vai ver os objetivos E o que veio no FUTBIN É... Colocar mais uma carta aqui Deve fechar o 84 de Over Vamos ver Excelente Beleza? Tá aí Então... Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar bom aqui A gente tem uns packs aqui também nessa conta Que a gente não abriu GG E não manda coisa boa aqui não, Iei Porque não vai dar pra usar, tá? Deixa a sortinha por rumo à glória É melhor Aqui Isso é... Caminho à glória ou mata-mata É o... É, esse cara é do time 2 Então... Alguém aí fez e tirou time 1? Acho que não, né? Então, possivelmente é só time 2 mesmo E ele é até bom, né? O Lo Celso Ele não é genial Mas ele ganhou mais um up O over dele é muito alto Mas você vê que ele não vale muita coisa Justamente porque ele tem muito over Mas não tem números que equivalem ao seu over Porque ele é 97 de over Mas ele é 9-1, 9-3, 9-6, 9-7, 8-6 e 1-9-2, né? O que acontece com muitas cartas É... Mas o meu chat tá tratando aqui o Lo Celso Como se fosse... Melhor MC do jogo Se vocês vissem os comentários aqui Meu amigo A comoção que foi gerada aqui E... Aí ele tá enganando vocês com o over dele, tá? Dica É... Vamos ver aqui Então... Isso aqui já tinha Olha só! WL Temática WL Temática Pelo Tchurran Mas... Ele foi eliminado É... Não upa mais E tem 3 pra Star Plus Ainda E ainda é ruim Tem condução muito ruim Frieza muito ruim Equilíbrio Controle de bola Até a reação Agilidade Finaliza mal 9-3 de finalização Chute colocado Testada firme E técnica Esse cara literalmente é horrível, mano Ele é horrível É surreal Que eles desafiem assim A comunidade A jogar com um time inteiro De alemães Que não tem muitas cartas Os times alemães serão fracos Não é igual o BR Que tem mais É surreal Esses caras Eles não tem ideia Do custo-benefício Porque O Enzo Que eles mandaram lá No primeiro WL Temática Se a Argentina ganhar O cara vai ficar 9-9 de over Com o Cipá 95 mais em tudo Ele é 3-3 ainda? Não Tem que tá errado Não Ele é 5-4 Ele não é 3-3 Mas ele é horrível Ele é média baixa Ele não tem alta Para o ataque Ele é horroroso Ele é É muito ruim Assim É Não vale Não vale não, tá? É Jatinha Jatinha E Jatinha Então Vamos dar uma olhada Aqui no Futebeam Eu quero Primeiro Dar uma olhada Nos DMS É O pessoal avaliando Positivamente Isso aqui Acho que é legal Vale avaliar Positivamente O Laporte Você vê Ele não é genial Mas olha o preço dele Ele é 84 mil Então Merece um Thumbs up Tem evolução nova hoje? Vamos dar uma olhada Não tem evolução nova É Tem algum jogador novo No banco de dados Hoje tirando o Thuram? Somente O Laporte E o Thuram O Laporte que veio ontem E o Thuram que veio hoje Que é Horroroso É Eu acho que ele está errado Ele teria que vir com 4 Playstyle Plus A França ganhou 3 A França chegou a ganhar 3 Chate Dentro dos requerimentos de vitória Lá Para ele ter 4 Playstyle Então Pelo menos o 4 Playstyle Plus Vão ter que dar nele Igual eles fizeram Qual foi o jogador Que eles mandaram Que eles esqueceram E mandaram o 4 Playstyle Foi o Esse maluco aqui O Gallagher Eles fizeram a mesma coisa Que o Gallagher O Gallagher veio com 3 Aí eles viram que estava errado E colocaram o 4 Minutos depois Agora O 4 Playstyle Plus Vai salvar essa carta? Não vai? Se mandarem o Aéreo Plus Talvez até interesse Porque ele é um cara alto Ele tem 1,92 Agora eu acho que ele não tem Nem o Aéreo normal O cara não tem nem o Aéreo normal Então eu não sei Se eles vão dar o Aéreo Plus Para ele Vamos ter que esperar Para ver se Sem dúvida ele é o pior de todos Ele consegue ser pior Que o Nuno Mendes Nuno Mendes O nome dele? Que foi o lateral português Por jogar com o inglês Ele é bem bagre Pelo menos a próxima WL temática Vai ser francês E francês tem várias cartas Bugadinhas Então Pode ser que seja interessante E é isso então O pessoal pode mandar o DME Que a gente vai fazer O share playzão E nós vamos fazer Na nossa conta também Pessoal do Youtube Obrigado de coração Pelo carinho de todos Em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista Ah Antes que eu esqueça Tem muita gente Se perguntando Por que Volta aqui para a tela Espera aí Por que Que o É Nome dele Nome dele Alva O Julian Alvarez Não ficou 5,5 E ficou 97 Vamos ver aqui A carta do Julian Alvarez Espera aí Cadê o Julian Alvarez Aqui ó Julian Alvarez Especial vai aparecer aqui né Não apareceu É outra especial aqui Aqui vai aparecer ou não Tá Essa carta aqui Essa carta Estava 96 E ganhou a semifinal ontem A questão É que Se ganha a semifinal Tá escrito ali Que ele vai ter Mais um de over Ou 5,5 Nós Como comunidade Assumimos que Todo jogador Que não fosse 5,5 Que é o caso dele A EA daria o 5,5 Ao invés do mais um Na semifinal Como ela fez Por exemplo Com o Dani Olmo Como ela fez Com outras cartas Porém Não tá escrito Tá escrito Ou um Ou outro Não quer dizer Que se o cara Não for 5,5 Ele fica 5,5 E se ele for Óbvio Se ele já é 5,5 Aí ele obrigatoriamente Fica mais um de over Como foi o caso do Enzo Mas Caso o cara Não seja 5,5 Não tá escrito aqui Que a EA vai dar 5,5 Pra ele Isso nós assumimos Então no fim das contas No caso do cara Que não é 5,5 A EA vai escolher E naturalmente Ela escolheu a pior opção Porque vamos combinar O Álvares 96 No mercado Com 5,5 Seria bem mais caro Do que um Álvares 97 4,5 Porque a gente entende O quão bugado é O 5 de finta E o quanto a comunidade Paga mais caro por isso Então a EA sabia Que o 5,5 Deixaria ele opê demais E optou Por dar mais um de over E mais um em game stat Pra ele E aí a verdade É que o valor dele Nem se move muito Tá Provavelmente Se a Inglaterra Ganhar hoje Da Holanda Com o Diogo Gomes Que é zagueiro E que é o contrário Porque pro zagueiro É melhor ele ter mais um Do que ele ter 5,5 Adivinha O que provavelmente Eles vão fazer Vão dar 5,5 Pro zagueiro Pra você sair Dando elástico Com o teu zagueiro Entendeu Então é isso Tá Explicando pra vocês Que não era uma obrigação O jogador ficar 5,5 Tá escrito ali Ou um Ou outro Tem lá Or Beleza Então obrigado pelo carinho De todos em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço